Lique Gás, boa tarde. Tá bom, Jovem? A PR Petrobras pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A declaração de comparecimento do Enem serve para justificar a falta ao trabalho no dia da prova. Para obter o documento, basta acessar a página do participante com CPF e senha. Cuidado com as notícias falsas e procure sempre se informar pelas redes do MEC. Todos os portões serão fechados às 13 horas, conforme horário de Brasília. Você deve levar documento oficial de identificação original com foto. Pode ser a identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho, carteira de reservista ou passaporte. Leve também caneta esferográfica de tinta preta e fabricada em material transparente como esta aqui. Leve mais de uma. Você pode levar também água e um lanchinho. Tenha uma ótima prova.